Oi gente, tudo bom? Eu aqui Marcelo Cotrim, mais uma vez no nosso canal recém lançado Marcelo Cotrim Entrevidas no YouTube, estou super feliz com mais essa porta aberta aqui para você entrar nesse canal do Entrevidas, nesse projeto, né? O Entrevidas eu trago comigo há muitos anos, desenvolvo programa na rádio mundial FM de São Paulo no Espaço Entrevidas, cursos, palestras, sempre levando alegria, motivação, renovação de vida, reprogramação mental, emocional e hoje é um dia muito especial, né? 31 de dezembro, chegou a data que todo mundo estava esperando para festejar, acompanhar os fogos, a música, a festa, a alegria, muitos na praia quem sabe até tradicionalmente para pular sete ondas, para cumprir suas superstições mas na verdade a data de hoje, ainda que os mais céticos digam assim que é uma data que não importa muito, já que é só o número que muda no calendário eu não vejo dessa forma, eu dou importância e eu quero passar um pouco desses meus sentimentos para vocês daquilo que eu observo da vida, do que eu venho ensinando até dentro da metafísica a tantos alunos meus, ouvintes agora vocês que acompanham também aí de casa ou de onde for esse vídeo, não é? Então na verdade eu vejo essa data, esse momento da passagem do 31 de dezembro para o 1º de janeiro, como um momento que mexe muito com a gente desde crianças, lembra? Quando você era pequeno e ouvia os fogos de artifício a festa em família, depois acompanhava pela televisão o ano novo chegando em vários países conforme o fuso horário aquilo tudo mexia com a gente, porque eu acho que é o primeiro grande evento ou talvez o maior evento mundial e anual que envolve bilhões de pessoas isso nos toca, isso nos faz perceber que é possível a humanidade se unir em determinados momentos, como acontece nas Olimpíadas, às vezes em uma Copa do Mundo em alguns eventos também muito tristes, como grandes guerras e conflitos e catástrofes mas é possível, o que essa data nos mostra é que é possível nos unirmos para vibrarmos um sentimento de paz, para vibrarmos um sentimento de amor à vida e de união de todos nós e na nossa vida pessoal isso precisa acontecer então precisamos, acima de tudo, aproveitar esse 31 de dezembro ainda dá, a gente tem algumas horas para você entrar em paz ficar em paz consigo mesmo em paz com seu passado recente, desse ano de 2015 que talvez não tenha sido ideal no campo do trabalho, do dinheiro, do amor, sei lá talvez algumas perdas, naturalmente acontece isso para todo mundo mas o que é muito importante é olhar 2015 com perdão, auto perdão perdoar quem eventualmente tenha feito algum mal a você se perdoar pelas coisas que você não teve sabedoria somos todos crianças, gente, eu falo isso sempre está todo mundo aprendendo, todos nós estamos aprendendo não se exija ser perfeito a exigência da perfeição é justamente um dos maiores pontos de sofrimento humano então relaxa, se perdoe, perdoe as pessoas e aí eu dou um conselho que eu acho precioso que eu aplico na minha vida e passo para vocês sabe qual é o sentimento maior que faz inclusive tua vida mudar metafisicamente, mais do que você imagina? gratidão, hoje é o dia da gratidão se você colocar no teu coração a gratidão acima de tudo isso não é menosprezar a seriedade dos problemas mas é compreender que se eu quero uma nova vida eu preciso mudar o meu coração pois o meu coração isso dentro da metafísica é muito claro é o meu coração através dos meus sentimentos mudando a minha vibração eu mudo a minha realidade então quer um 2016 mais feliz, mais próspero, abundante eu vim aqui na natureza buscar essa força para passar isso para vocês nesse momento energia de pureza, de vida essa energia virgem eu vou colocar agora a informação que eu quero então eu me abro, capto essa energia me fortaleço, me acalmo entro na gratidão e agora projeto os meus sonhos olha aqui, em poucos segundos eu expliquei para vocês toda uma ciência da prosperidade basta eu me acalmar primeiramente me acalmar perdoar, me perdoar a partir desse instante eu começo a pegar a energia de renovação porque nós precisamos, muitas vezes você vem de uma fase de estresse, de desgaste então é preciso se renovar, se purificar vai no teu lugar, o canto que você gosta se puder estar na praia, vai na praia, vai no meio do mato, vai no parque capta essa energia e a partir desse momento coloca teus sonhos na sua tela mental e confia que 2016 pode ser escrito de uma outra forma com certeza tanto para o nosso mundo pessoal nosso universo individual quanto para o mundo em que vivemos nós podemos construir, contribuir sim para o mundo mais pacífico, mais amoroso, mais gentil um mundo que saiba também perdoar eu procuro fazer um trabalho contribuindo aqui no meu trabalho de formiga que seja mas contribuindo com a sociedade, com a humanidade e dentro daquilo que eu posso na minha área faça isso você também contribuindo para que as pessoas entendam esses princípios porque eu tenho a mais absoluta certeza que uma grande revolução mundial só pode acontecer pacificamente se as pessoas gradativamente promovem essa revolução interna primeiramente e entram num sentimento de paz então desejo a vocês que essa virada do ano seja felicíssima que 2015 ainda termine nessas últimas horas com serenidade com sentimento de libertação em relação ao que não foi bom de aprendizado e de muita gratidão para que você entre no primeiro segundo de 2016 daqui a pouco com a corda toda com o coração sereno com a mente cheia de ideias criativo com aquela loucura boa de poder sonhar o ano de um modo diferente e aceitando gente que nem todos vão concordar com você não espere isso vibra naquilo que você sonha que as pessoas certas chegarão até você e estarão do seu lado nesse ano novo então muita felicidade muita prosperidade muito amor muita alegria muita união muito amparo espiritual que Deus e a natureza te envolvam te cubram de luz e a toda a sua família um abraço a todos vocês se vocês curtiram o vídeo curte aqui embaixo também é importante para mim esse feedback de vocês participem coloque seus comentários aqui embaixo perguntas se quiserem sugestões de novos temas e também se inscreva aqui no canal que você recebe as notificações em primeira mão de cada publicação inédita um abraço e até 2016